O estudo e o livro, eles têm o intuito de provocar e de convidar o leitor a repensar sobre a sociedade a qual a gente está vivendo e o que a gente está deixando para essas crianças. O que a gente quer dizer com isso? Existe um medicamento que age no sistema nervoso central e que tem um impacto bastante grande na vida e no desenvolvimento dessa criança e será que essa criança realmente precisa de um medicamento que tenha esse grande impacto ou a gente tem que repensar sobre a qualidade da atenção e a qualidade que essa criança está absorvendo? Porque há de convir comigo que se a gente tem um transtorno, transtorno não tira férias, a gente tem um transtorno durante o ano inteiro e a procura se dá mais no segundo semestre. Então, esse livro é de uma área transversal. Ele não é um livro sobre direito, ele não é um livro sobre medicina, ele não é um livro sobre psicologia ou qualquer outra área da ciência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí